Caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo está insistindo aqui na carta, nessa carta aos coríntios, de que a mentalidade do mundo é totalmente diferente da mentalidade do Espírito Santo. Não se iluda se algum de vós pensa que é sábio com as coisas do mundo. Senhor, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Quantas pessoas estão emaranhadas buscando ter e ser e busca que prazer e compra e vende, compra e vende, deixa a igreja e não adora e não vai à missa. Como dizia Jesus, louco, hoje pedirei a sua alma. Pessoas que se envolvem por interesses humanos, ao invés de estar aqui na igreja fazendo algum projeto, se envolvem com alguns tipos de instituições que vão dar retorno, tudo por interesse, fazem uma vida horizontal, uma vida de tatu, cavucam pra esse mundo. Inesperadamente sua vida pode ser tirada e aí vai estar você e Deus e é o que você fez pra esse mundo, pra si mesmo, pra juntar para o seu bel prazer. Vai morrer com você e ali vai ficar o seu legado pra apresentar a Deus. Isso se você, se você tiver preparado pra receber misericórdia. Um dia, eu já falei aqui umas vezes, mas uma vez um senhor, lá em Séries ainda, em Realma, quando eu morava, me disse assim, Não, pá, na época eu não era pá, doutor, eu não vou à igreja igual o senhor vai todo dia, não. Aliás, eu nem vou à igreja, sabe por quê também? O seu Deus é misericordioso. Na hora que eu morrer, ele vai ter misericórdia. Aí eu disse pra ele, eu acho que o senhor está esquecendo de um detalhe. A pessoa que vai morrer é a mesma que não quis a misericórdia a vida inteira. O senhor vai morrer olhando pro seu umbigo. Deus vai apresentar misericórdia pro senhor, mas o senhor, como não quis a vida inteira, não vai querer na hora da morte. Ele ficou sem graça. Ou o senhor acha que vai morrer um diferente do que viveu aqui? Você constrói a abertura da sua misericórdia. Deus sempre é bom. Sempre oferece a misericórdia a todos. Mas você preparou a sua vida pra isso? Você renunciou a coisas suas por amor a Deus? Você centralizou Deus como centro da sua vida? Ele é prioridade? Como diria o São Frei Gilson? Ou Deus está no primeiro lugar, ou ele não está em lugar nenhum. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não ocupa lugar nenhum. O único lugar que você pode colocar Deus na sua vida é em primeiro lugar. Não cabe segundo, terceiro. Não existe isso. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Essa capacidade de nós, entre aspas, perdermos o tempo, entre aspas, que poderíamos estar. Uma vez um amigo meu me encontrou, depois já faz medicina na Rússia. Ele disse, você é louco, deixando a vida passar, nada, nem sexo, nada. Você é doido. Aí eu pensei, coitado, quem é o louco? Quem é o louco? Essa vida passa muito rápido. Eu até tinha recortado no Opopular, não sei quem viu uma vez, na época que meu pai assinava Opopular, quando Oscar Niemeyer morreu, quantos anos que ele tinha? 102, 104 anos, né? Aí a manchete do jornal era, parece que foi um piscar de olhos. Mesmo para quem vive 102 anos, passa rápido. Imagina nós, que não sabemos se vamos morrer amanhã. Ou nós construímos a nossa vida para o céu, ou, no mínimo, nós vamos ter um purgatório muito dolorido. Se conseguimos chegar lá, muito dolorido. Muito dolorido. Muito mesmo. Tem um tio, avô, meu, que era muito difícil, chifrador, pulava cerca demais, terrível. E estava brigado com o irmão, e depois, graças a Deus, teve um câncer. E deu tempo, nós resolvemos alguma coisa. Enquanto ele estava com o câncer, peguei o irmão dele, levei lá. Ah, ele vai me xingar. Falei, não vai não. Cheguei, tio, tem um aqui, um para... Aí entrou, logo que o irmão entrou, ele chorou, eu falei, meu irmão. E abraçou. Ah, uma parte já está resolvida. E chamei o padre, na época não era padre, para confessá-lo. Deixei embaladinho para Deus, passei a fita, falei, agora é com Deus. Passado algum tempo, uns dois, três anos, que eu já tinha morrido, a minha mãe estava no quarto, saiu meio assustada, e disse, seu tio sentou do meu lado, eu não estava dormindo, e disse, por favor, reze por mim, estou sofrendo demais, estou sofrendo demais. Mas se está pedindo oração, é porque está no purgatório. Só de ter escapado do inferno, já está bom demais. Mas é uma dor lacinante no purgatório. Nós temos que tomar a decisão de ser de Deus. Nós precisamos ser de Deus para valer. Decidir mesmo. Eu vejo tantos aqui, nesses quatro anos, que não é tanto tempo, quantos que já começaram com essas missas diárias, e depois se perdem, que às vezes não vão nem na missa domingo. Quantos começaram e não foram perseverantes? E nós somos seres temporais. Eu só vou, está em Eclesiastes, não canonize ninguém até a morte. Não diga que é santo, que nós podemos nos perder pouco tempo antes de morrer. Por isso que Santo Afonso dizia, vamos pedir a perseverança final. Perseverar até o fim, até o último segundo da nossa vida. Buscar a Deus acima de todas as coisas. E interessante, é que a insensatez cega a gente, né? Vocês viram aqui que os apóstolos estavam pescando, antes de virar apóstolo, e não pegaram nada. E Jesus disse, avança para águas mais profundas. Claro que isso tem uma conotação espiritual, né? Nós temos que aprofundar a nossa fé. Nós não podemos ficar, nós não podemos ficar parado. Você tem que sempre dar um passo a mais na sua fé. Sempre. Sempre dar um passo a mais. Sempre buscar mais profundamente. Eu estou atendendo muita gente evangélica querendo voltar para a igreja. Muita gente. A de ontem disse, eu quero algo mais profundo. Eu quero algo mais profundo, né? Isso me deixou feliz. Estou voltando porque quero uma espiritualidade mais profunda. Vocês sabem qual é a espiritualidade mais profunda, né? Tcham, tcham. A da cruz. Essa. É a da cruz. Não tem espiritualidade mais profunda do que essa. Então, quando os apóstolos obedeceram a Jesus e foram para águas mais profundas e pegaram peixes como não cabia mais, o que que Pedro fez? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Por que que antes ele não tinha falado isso? Porque nós, sem os olhos da fé, não sabemos quem nós somos. Achamos que é grande coisa. Achamos que somos imortais. Achamos que não ficamos doentes. Achamos que não vão morrer. E criamos um conto de fadas até ele cair por terra. Até ele desabar. E nós vamos continuar gritando, né? Continuar gritando no deserto. Convertam-se enquanto é tempo. Afasta do redemoinho do mundo. Afasta. Não é que vocês não precisam, vocês são pais de família, pode passear, pode... Mas coloque sempre Deus em primeiro lugar. Vai para um resort. Pergunta onde tem a igreja lá perto. Se não tiver, não vá! Não vá! Tinha um congresso uma vez que eu queria fazer. Geralmente ele é feito em São Paulo mesmo, da USP São Paulo. E decidiram colocar esse congresso num cruzeiro. Aí eu pensei, lá vai. Liguei lá. Falei, domingo onde que está? Ah, vai estar no Rio. Quanto tempo para no Rio? Duas horas. Falei, eu preciso ir à missa. Impossível. Então, cancelado o congresso. Cancelado o congresso. Com Deus não se brinca. Ou ele fica em primeiro lugar, ou ele não ocupa lugar nenhum. Com Deus não se brinca. Com os olhos da fé a gente vê como a gente precisa e como a gente não é nada. Como a gente precisa estar pronto para ir para o céu. Que Deus nos dê essa graça. Talvez, muita gente, graças a Deus, pelo que a gente vê nas missas, já está aprendendo, né? Porque aquela dona da empresa aqui em Porá fez aquela pergunta para mim. Padre, as igrejas evangélicas lotadas, a gente entende, porque todo mundo quer ficar rico, bem de vida, e lá prega isso. Mas o senhor só prega tristeza, dor, sofrimento, morte. Como é que a sua igreja ainda enche? Isso não atrai. É porque só existe vida de verdade de trás da cruz. O resto é morte, é sequidão, é vazio. E aí, é a ser feita. É a ser feita. É a ser feita. Obrigado.